Por que a gente não pode ter uma vida normal? Eu não aguento mais. Você está predestinado, Ardó. Essa é sua missão. Eu não aceitei missão nenhuma! O que aconteceu? Você não se lembra? Eu? Às vezes você não pode ouvir essas vozes, só vai piorar. Mas seu tumor? Não está mais aí. Eu estou curado? Se eu não fosse ateu, eu diria que é um milagre. Arigó, aceita. Esse é seu destino. Você cura tanta gente? Não sou eu que cura não, doutor. Quem cura é Jesus através do doutor Fritz. As pessoas acreditam. Tem gente vindo do exterior. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Para mim é muito simples. Trata-se de um curandeiro que infringiu a lei, que lesou toda uma comunidade. O que você está fazendo, Arigó, não tem volta. Isso não é de Deus. Se não é de Deus, é melhor você ir embora, então. Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Sou eu que curo, filho. Pede para ele me curar, pai. Você tem que parar. Você vai ser preso. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu não posso fazer isso não, doutor. Eles vão voltar amanhã. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Eu só queria que parasse. Doutor Jair falou pra mim pra não receber mais nenhum famoso. Mas o famoso aqui é você. Doutor Jair falou pra mim.